Fala galera, beleza? Quem fala aqui é o show pra mais um vídeo de All-Star Tower Defense, manos. E nesse vídeo eu vou trazer pra vocês novos códigos que saíram ontem, que pode ficar inválido a qualquer momento, tá cara? E também eu vou mostrar o showcase desse menino aqui, que é o Rengoku, né mano? Que ele é muito forte, ele é muito danudo e vocês vão ver o que eu vou mostrar pra vocês aqui agora, mano. Então já vamos em direção a partida aqui. Vamos ver quem tá dando aqui, quem deu spawn aqui, né velho? Quem deu spawn aqui no Summon, cara. Ih, não tá aparecendo ali, cara? Ali, o Killua, cara, é o Killua Godspeed. Eu tenho ele na minha conta principal, só que eu não vou tentar tirar nessa não, porque o Killua não é tão bom, né mano? Eu falo, é bom pra quem tá começando, né mano? Mas pra quem já tem uns bonecos mais fortes, por exemplo, essa conta aqui. Ela já tem um Luffy Gear Forte e já tem esse... o Rengoku aqui, mano. Então não compensa muito, né cara? Deixa eu equipar só uma tropa aqui, pra ela já dar dano de começo, porque esses dois aqui a gente não consegue colocar de começo, né rapaziada? A não ser que a gente dê next, eu não sei, mano. Mas eu acho que não dá pra colocar de começo essa tropa aqui, cara. Então eu vou colocar aqui esse Naruto, né? Eu vou equipar ele, o Naruto modo sem nin, né? Ah, deixa eu ver minhas tasks aqui. Já cheguei ao level 10, então eu ganhei 15 gemas. Level 12... Olha, dei bastante dano. Olha o tanto de gemas que eu vou ganhar, gente. Ontem eu joguei Infinity Mod com esse boneco aqui, mano. E deu muito dano, né cara? Deu mais de um milhão de dano aí, né cara? Olha isso. E eu upei, cara. Olha como eu upei rápido no Infinity Mod com essa conta, velho. Já tá level 12, mano. Joguei dois Infinity Mod com essa conta. E já foi pra level 12. Muito rápido, né mano? E essa conta ainda eu não fiz nenhuma missão, né? Então eu já vou dar select aqui. Então começou, gente. Começou. Eu vou dar uma esperada pra ver se dá pra dar next, né? Se der pra dar next, melhor ainda. Então eu tenho três bonecos super fortes aqui, né cara? Quer dizer, o Naruto Sage não é tão forte. Mas eu tenho o Luffy, que eu tirei ontem nessa conta. Muita sorte com os códigos que eu usei, né cara? Então deu muita sorte mesmo, velho. Então eu vou deixar esses bonecos passar aqui. E eu vou ver se vai dar pra dar next e se o next vai dar dinheiro, né mano? Porque eu nem tô ligado quanto dinheiro dá o next aqui, cara. Faz tempo que eu não jogo esse primeiro aqui. Só vou colocar o boneco aqui, deixar ele batendo e vou passar os códigos, tá bom? Então deu next, ó. Dá pra colocar. Vamos ver. Opa, ele tem um range alto, hein mano? Já logo de começo. Ó, tem um belo range. 99 de dano, olha isso galera. 99 de dano. Como que os caras vão tancar isso? Vixe Maria, nem... Ele nem tá pensando em entrar no range, né cara? Quando entra no range ali já era. Agora eu quero ver como ele lida com quantidades de boneco, né? Entrando na área dele. Vamos lá. 330 reais. Ainda não é o suficiente pra dar upgrade. E deixa eu dar uma estabilizada aqui que eu vou passar o código pra vocês, mano. É, ele tem um problema aí. Ele não ataca em área, né cara? Então ele tá atacando um por um e isso tá dificultando um pouco, né cara? Porque os caras tão saindo da área já, ó. Esse aqui vai sair, ó. Esse aqui vai sair. Então, lascou, né? Deixa eu ver se ele encosta aqui no range. Vamos ver se eu vou aumentar ele aqui agora. Ih, lascou. Agora ele tá dando 200 de dano, cara. Deixa eu colocar um Naruto aqui pra não dar problema. Eu não sei nem se esse Naruto vai dar conta, né cara? Acho que dá sim. Ele ataca rápido. Ó, tem um Powerful vindo lá. Ele não vai oferecendo nenhuma ameaça. Então... Beleza, mano. É, caraca. Agora lascou, né? Porque... Ah, dá pra aumentar o nível. Vamos ver. O range aumentou. Seria bom se ele conseguisse atacar em área, né mano? Então eu vou passar o código aqui pra vocês, mano. Enquanto acontece uma tensão ali. Vamos ver aqui, mano. Novos códigos, viu rapaziada? Olha o tamanho desse código. Vou deixar pra vocês na descrição, velho. Ó. 2... Shutdown COD... Ó lá, deu 150 gemas pra mim. 2 Shutdown COD 12232000, mano. Olha isso. Ontem, teve duas caídas no All Star, mano. Então eu acho que eles deram esse COD pra aquela galera que tava no meio do material, no meio de alguma coisa assim, e acabou... Opa, azedou. Azedou. Azedou, mano. Meu Deus. Vai azedar? Ele não vai dar conta, mano. Vai dar conta. Meu Deus, velho. Foi nas últimas aqui, velho. Ele não é bom pra solar não, esse aqui. Eu já percebi, mano. Continuando aqui, rapaziada. Aquele código já deu 150 gemas. Então, Shutdown... É sem o 2 agora, tá? É Shutdown COD 12322000, mano. 12322000. É só colocar aí 150 gemas também, tá, mano? E tem outro código, que saiu ontem também, Like280K, mano. Olha isso, mano. Mais 150 gemas. Então, quer dizer, dá pra vocês conseguirem 450 gemas e dar um sumo de 10x, né, mano? Olha que top, né, velho? Olha que top. Mano, eu acho que esse boneco aqui não vai tancar os caras não, mano. Infelizmente, não vai tancar. Ó, vamos ver. Vamos ver se agora ele dá um ataque em área. Eu acho que não, hein. Eu acho que ele só ataca um por um, né, cara? Eu acho que ele só ataca um por um, mano. Esse é o problema dele, né, velho? Olha lá, ele ficou parado agora. Ué, cara, e agora? Ah, bugou, mano. Olha isso. Olha isso. Bugou demais. Bugou demais, bicho. Vou ter que aumentar esses Naruto aqui. Meu Deus, mano. Meu Deus. O que que tá acontecendo aqui? É, aumentar os Naruto pra dar conta, velho. Os Naruto modo sábio, velho. Ah, não, velho. O cara tá parando de atacar, mano. Aí não rola, velho. Aí fica um negócio... Ainda bem que esses Naruto aqui tá dando conta, velho. Olha isso, mano. Parou de atacar totalmente. Que chato, mano. Por quê, velho? Vocês têm alguma explicação pra isso? É bug? Ou ele tá com preguiça, cara? O que que é isso, mano? Parece que ele tá com preguiça de atacar. Ah, ele só ataca um por um, cara. Ele é um personagem que ataca um por um. Ele é muito danudo. Olha isso, mano. Muito danudo mesmo. Cara, eu vou colocar um Luffy Gear Forte aqui na frente. Então, vocês já viram os códigos aí. Mano, não vai dar pra dar conta aqui só com... Só com esse cara aqui. Esse cara aqui não é pra solar fase, né? Já vimos. Ele é bom provavelmente, mano. Provavelmente não. Eu vi que ele é muito bom pra Infinity. Pra Infinity ele é muito bom. Porque ele pega aqueles bonecos que é mais forte e dá muito dano, cara. Mas aqui é o que tá acontecendo. Ele tá ficando parado, cara. E eu não tô entendendo por que isso tá acontecendo, mano. Então, vamos colocar... Colocar mais deles agora. Colocar vários deles pra ver se presta. Vamos floodar, vamos floodar. Vamos ver como que vai ficar o negócio. Agora vai. Só não vai dar pra atacar os Powerful, né? Acho que agora o negócio vai ficar melhor, ó. É dano de sangramento aquilo ali? Isso aqui é dano de sangramento, né? Esse foguinho que tá pegando aqui. Eu acho que é, mano. Só passou os Powerful, né, cara? Mas dali ele não passa. Do Luffy ali ele não passa. O Luffy totalmente preocupado com os últimos ali. Opa. O Luffy é bom pra solar, né, cara? O problema é que ele é mil reais de começo, né? Você tem que juntar uma grana antes de colocar ele. É, aqui os caras não passam mais, né, mano? Porque agora tem uma... Tem uma molecada aqui firmão. Tem uma molecada aqui firmão. Aumentar pelo menos o nível pra pegar o Powerful, mano. Então tem um nível alto. Deixa esses aqui level 500. Né? Aí, nossa, já dá 200 de dano no segundo level, né? Ele não é um boneco caro, né? O problema dele é isso aí, né, cara? Ele só ataca um por um. E isso pode ser um problema de acordo com o que os bonecos vai vindo, né? Porque é muito boneco, cara. Se você for ludar vários deles, isso se torna uma coisa boa, cara. Porque aí começa, né, vários bonecos atacando ao mesmo tempo, aí começa a morrer bastante. Fica mais difícil os bonecos passar. É claro que ataque em área é sempre melhor, né? Mas eu já percebi que esse boneco, ele serve pra matar boss, essas coisas que é de um só, sabe? Essas coisas que tem muita vida e é de um só, mano. Então, eu achei muito legal pra isso. Então, vamos aumentando os níveis deles aqui. Já vou aumentando pro nível 2, quem puder. Nível 2 dá 263 de dano, cara. É forte. Então, vamos ver se eles passam dessa barreira agora no level 15. Com vários desses aqui, né? É claro que eu não consegui upar no level máximo. Até que consegue, né, cara? Até que consegue. Mas mesmo assim, é bem difícil pra eles. Bem difícil mesmo. Deixa eu tirar esse Luffy Gear Forte aqui. Não vai ficar muito boi. Vou deixar isso aqui só na retaguarda aqui. Ó, tá dando sangramento... É sangramento de fogo? Sei lá. Tá pegando fogo o boneco, velho. Mas isso conta como sangramento, mano? Não sei. Fala aí nos comentários como que eu posso usar esse boneco. Eu acho que esse boneco é pra solo, né, cara? Pra pegar boneco solo. Eu já percebi que ele não é muito bom pra quando vem aquela quantidade excessiva de boneco, né, cara? Mas eu percebi que ele tá dando sangramento. É isso mesmo, gente? Ele dá sangramento... É porque não sai sangue, sai fogo, na verdade, né? Mas parece que acontece um negócio bem legal ali. E é isso, galera. Será que eu tento tirar esse aqui, mano? Eu acho que eu vou tentar tirar esse aqui, hein? Eu vou dar sumo, hein? Vou dar sumo de 10, hein? Vamos ver. Raro. 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 Não. Vixe, Maria. Tá difícil. Vixe. Eu vou ter que dar de comer pro Luffy, né, cara? Eita, desgrama. Não vem nem um vermelhinho, maluco. Nossa senhora. Nossa senhora. Vamos pegar aqui os danos. Nem um vermelhinho, mano. Tá maluco, velho. Vamos dar... Feed aqui pro Luffy, então. Vou colocar todos esses personagens aqui. Todos esses personagens pro Luffy. Pronto. Nossa, já ficou com muito mais dano, né, cara? Level 24. Agora vai, agora vai. Já tem um bom trio aqui, né? Precisava arrumar esse aqui, né? Pra que que eles servem, gente? Não sei, mas eu quero... Opa, essa aqui dá sangramento, né? Hum... Essa aqui é boa. Essa aqui é boa. Vamos lá. Opa, já outro tá raro. Ô, Sanji. Ó, já melhorou o negócio aqui, hein, mano? Vamos ver. E um por um acho que é melhor, né? Porque tirei um por um, já veio dois... Quatro por cento aí. Oito por cento, mano? Então, galera, muito obrigado quem ficou até o final desse vídeo aí, mano. Deixa o like. Se inscreve no canal. E ative o sininho, mano. Falem se vocês querem que eu traga mais vídeos de All-Star Tower Defense, tá, mano? Porque eu tô gostando muito de jogar esse jogo. Eu tô viciado nesse jogo. Então, eu quero saber se vocês querem que eu traga mais vídeos desse aqui, beleza, rapaziada? Então, muito obrigado a todo mundo que ficou até o final. Deixa o like aí embaixo. Se inscreve no canal se você é novo. E ativa o sininho pra novos vídeos, beleza, rapaziada? Então, muito obrigado a todo mundo. E até a próxima.